Já de volta com o seu Amazônia agora e vamos direto até Porto Velho, Rondônia, conversar com a repórter Luciene Marçal, que vai falar sobre a quinta mostra cultural que vai acontecer de 7 a 9 de novembro na capital rondoniense. Boa tarde, Luciene. Olá, boa tarde, Agnes. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Amazônia agora. Começa hoje a quinta mostra cultural de escolas no município de Porto Velho. Para falar sobre este assunto, convidamos aqui a Adriana Santos. Seja bem-vinda, Adriana. Qual é a programação? São três dias, né? Como está dividida a programação? A programação serão três dias. Começa hoje, dia 7 de dezembro. Hoje nós teremos mostra de dança com coreografias, balé clássico e contemporâneo. Amanhã, dia 8, terça-feira, nós vamos ter mostra de música através de coral, de musical, de orquestra. O evento está maravilhoso, está belíssimo. E no terceiro dia, encerrando com teatro, mostras teatrais. E nós também vamos ter a premiação do concurso de desenho melhor da minha escola e a premiação do Professor Destaque 2015, que desenvolveu o projeto Mais Leitura nas escolas. Então, nós convidamos a todos para se fazer presente e participar e prestigiar este grande evento. Adriana, é importante falar que são todos os alunos que vão estar fazendo essa programação aí para toda a população portovelense. Exatamente. Nós convidamos todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Tivemos 20 escolas inscritas, dentre elas duas convidadas. E nós temos aí um público de mil alunos distribuídos nesses três dias de eventos. Os alunos já estão na expectativa, já de vir mostrar para a população o que eles aprenderam na escola durante o ano. Muitos ensaiaram o ano todo para estarem aqui apresentando hoje. E é gratuito, de forma gratuita. As pessoas podem vir aqui conferir onde que elas podem se dirigir. Exatamente. É gratuito. Nós convidamos você, sua família, para se fazerem presente aqui. Não paga nada. Você vai gostar muito do evento. É um evento belíssimo. A gente vai trabalhar as quatro linguagens de arte, que é teatro, música, dança e artes plásticas. Nós vamos ter também exposição de pintura. Está muito bom o evento. É importante a gente comentar também a importância da inclusão desses projetos dentro das escolas, né? Com certeza. O aluno que tem acesso à cultura, à arte, ele aprende muito. Ele transforma o jeito de olhar o mundo. E além do que, ele melhora até mesmo o seu rendimento na sala de aula, o seu rendimento escolar. Então, a gente tem acompanhado esse trabalho cultural nas escolas. E a gente tem visto o resultado positivo que tem causado na vida das crianças. Só para a gente finalizar, gostaria que você reforçasse aí o convite. A Prefeitura do município de Porto Velho e a Secretaria Municipal de Educação convida toda a população para se fazer presente aqui no Teatro Estadual Palácio das Artes, a partir das 19h. Agora, contamos com você. Obrigada, Adriana, pela participação. Agnes, eu volto com você aí com mais informações e notícias de cultura, esporte, tudo que tem a ver com a Amazônia. Obrigada, Luciane, pela sua participação. E eu vou continuar aqui conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, o vereador Artemio Costa, e também com o analista socioambiental do IBAM, William Rezende, mais conhecido como Bio. Bio, então, conta para a gente como é que tem sido esse trabalho do IBAM junto aos municípios para também capacitar, trazer um pouco mais de conhecimento para os vereadores fazerem uma melhor gestão pública. Na verdade, Agnes, recentemente, nos últimos 4, 5 anos, houve uma forte mudança na legislação, tanto com o Código Florestal quanto a Lei Complementar 140, que induziu uma maior responsabilidade para os municípios na gestão ambiental. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas são objeto de preocupação do mundo inteiro. Então, esta nova realidade legal, mas também do dia a dia, é que tem feito o IBAM apoiar as secretarias municipais de planejamento e as câmaras de vereadores neste novo momento. É um assunto complexo, é um assunto de interesse internacional, então o IBAM, ao visitar as cidades, por isso que a gente vai de cidade em cidade conhecer essa realidade, a gente ajuda aos secretários e aos vereadores a melhor entenderem esse assunto complexo e estamos à disposição, com formação continuada, com assessoria técnica, com premiação de boas práticas e essa visita continuada. Esse é o papel do IBAM. E a gente faz isso, é importante, financiado com recursos do exterior. Esse fundo Amazônia é formado com recursos doados pela Noruega ao governo brasileiro. São esses recursos que são utilizados para esse enfrentamento das graves questões ambientais, porque temos passado. O vereador e o Acre está sendo representado nesse momento em Paris, na COP21. Temos aí uma delegação composta por pesquisadores, também autoridades, mostrando números de redução de desmatamento, iniciativas como crédito de carbono. E como o senhor avalia esse momento de discutir o desenvolvimento sustentável aqui no Acre, junto aos vereadores dos demais municípios, considerando que o Acre é aí símbolo de preservação ambiental a nível de Brasil e de mundo? É bom que a gente tenha o cuidado de que qualquer ação, em qualquer lugar do mundo, ela cria uma consequência muito séria sobre a Amazônia. A gente já tem notícia, inclusive, da COP21, que dependendo desse grau, se ele aumentar, a Amazônia pode até sumir. Eu vi entrevistas ontem de presidentes de países que estão naquela região de Caribe, região de Ilhas, que são países que vão sumir. A nossa costa brasileira também, dependendo desse grau aumentando, essa região costeira nossa também tem cidades que somem também. Então, na realidade, é uma preocupação que todo vereador deve ter e por isso que nós estamos levando essa pauta de discussão para os municípios. Nós temos discutido, inclusive, a Câmara Municipal já esteve à frente desse assunto, sobre a questão do nosso próprio rio Acre aqui, que ele tem uma sazonalidade muito grande, uma hora está muito vazio, outra hora está muito cheio. E tem uns que dizem que o rio vai se acabar e se continuar o desmatamento do jeito que está, toda essa questão ambiental não tiver um zelo, realmente a gente vai perder esse rio. Então, é de suma importância que as câmaras municipais, os vereadores, por isso que nós estamos chamando para todos estarem habitacionando junto com a gente, dia 10 e dia 11, para esse grande encontro que nós vamos tratar dessa pauta da sustentabilidade. Biu, e o senhor já percorreu alguns municípios aqui do Acre, não é, tratando aí com as câmaras municipais, os vereadores. Como é que foi esse contato? Os vereadores se mostraram receptivos a obter esses novos conhecimentos e participarem dessas discussões? Bom, para mim foi uma alegria. Eu sou do interior do estado do Rio. Então, sair de Rio Branco, de carro e até Mancio Lima, parando em todas as cidades, isso há dois meses atrás, e a partir de hoje também vamos de carro até Epitácio Holândia, para nós do IBAN é uma alegria. E a gente encontra, na maior parte dessas cidades, muita gente preocupada, preocupada em que o Acre realmente, para nós do sudeste, é um símbolo da preservação, do desenvolvimento econômico sustentável da floresta amazônica, é um exemplo, né, o Acre para o Brasil e para o mundo. E para nós tem sido uma alegria. E a gente encontra pessoas que estão, um, preocupadas com a questão do desmatamento, dois, preocupadas com esse novo cenário, que leva com que essas questões complexas tenham que ser tratadas no município. Então, apoiar os secretários, os vereadores, as câmaras, para nós é muito importante, e é para isso que nós, mais uma vez, com alegria, estamos aqui no Acre. Então, agradeço a participação de vocês. Vereador, fica à vontade para fazer aquele convite especial. Tenho certeza que todo o pessoal do interior do Acre também está acompanhando e que eles compareçam, não é? Nos dias 10 e 11. 10 e 11. Nós queremos aproveitar para convidar, eu sei que a reunião é só para o Alto e Baixo Acre, mas se tiver vereadores aqui do Bujari, Porto Acre, Sena Madureira, os municípios mais próximos quiserem participar com a gente, vai ser uma honra recebê-los. Essa é uma parceria entre a Associação de Câmaras, a ACRE, que foi criada esse ano ainda, e o IBAN, que é um parceiro nosso também, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que, inclusive, tem ferramentas maravilhosas para os vereadores continuar o seu trabalho de fiscalização e legislação. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Nós, é claro, do Amazon Satiacre, vamos acompanhar toda essa discussão, trazer para você, não é, as principais informações do que será discutido nesse encontro. Por enquanto, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, porque ainda tem muito mais Amazônia agora para você. Até já! Legenda Adriana Zanotto